A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Embrapa Clima Temperado promove nesta terça-feira, 13 de junho, em Tapes, uma reunião de levantamento das potencialidades turísticas do município. O objetivo do evento é fazer um diagnóstico que possa contribuir para a biodiversidade regional, para além das fronteiras políticas do município, através dos múltiplos usos dos ecossistemas de butiazais, com a adoção de boas práticas de manejo e contemplando as perspectivas ambientais, sociais e econômicas. O evento começa às 10 horas da manhã na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Tapes. A participação da comunidade é importante para o desenvolvimento do projeto da Rota dos Butiazais. Acesse o nosso site www.conectsul.com.br.